Hum, 2022 é um ano que vai marcar muita gente, um ano onde a gente começa a se livrar da Covid-19, mas infelizmente a gente continua se despedindo de grandes astros da história da TV brasileira e da história da TV Globo. Conferindo esse vídeo, atores e atrizes que foram da TV Globo e que partiram nessa primeira metade de 2022. O bloco social, cheio de saudade, começando. Oi gente, esse é um vídeo narrado e a gente lembra que toda vida importa, mas nesse vídeo a gente vai mandar um pouco da saudade dos atores da Globo que partiram nesse 2022. A gente vai começar por Ivanildo Gomes, que foi o batoré da Praça Nossa por muitos anos. Ele faleceu vítima de câncer em 10 de janeiro de 2022. Na Globo, ele fez a novela Velho Chico, mas claro que você não esquece dele na Praça Nossa. A gente também traz nesse vídeo uma atriz que brilhou, brilhou muito, principalmente no início de sua carreira, quando fez Estúpido Cupido, aquela mocinha que sonhava em ser a Miss Brasil, a Miss Mundo. Françoise Furton faleceu também vítima de câncer em 16 de janeiro, aos 64 anos. Brilhou em muitas novelas da Globo. Tereza Amaio era uma senhora mestra no teatro brasileiro, no cinema, na TV. Na Globo fez as primeiras novelas do canal, lá na década de 1960 e muitos outros. Também trabalhou na Record, também foi vítima de câncer, aos 88 anos, dia 24 de janeiro. Em fevereiro, a gente se despediu de outro grande mestre, outra pessoa que com certeza vai deixar saudade. Isaac Bardavi. Bom, sua voz foi marcante nos desenhos animados. Ele fez Wolverine, Esqueleto, deu voz ao Tigrão. Pois é, faleceu aos 90 anos de Causas Naturais em 1º de fevereiro, em sua cidade tão querida, Niterói. Isaac Bardavi fez novelas como Irmãos Coragem e também O Cravo e a Rosa, um grande sucesso da TV Globo. Bruno Barroso foi um galã nos primeiros anos do SPT, do canal do Silvio Santos. Ele fez novelas com Anjo Maldito, uma das primeiras novelas produzidas pelo canal da Anguera. Ele faleceu dia 3 de fevereiro, aos 67 anos, vítima de infarto e fez algumas figurações em novelas da TV Globo. Arnaldo Jabô não era ator, porém, era um cineasta e um dos maiores da história do Brasil. Foi vítima de um AVC, passou um tempo internado e faleceu em 15 de fevereiro, aos 81 anos. Seus comentários, bom, ácidos e o povão, todo mundo, todo mundo adorava. Tinha também o José Carlos Sanches, que foi um ator que fez muita figuração e brilhou na novela Por Amor. Também fez Que Rei Sou Eu, Água Viva e Grandes Sucessos da TV Globo. Ele foi encontrado sem vida aos 67 anos, em 25 de fevereiro de 2022. A gente segue e a gente vai para março, terceiro mês do ano. Infelizmente, a gente se despediu de uma grande estrela do Plim Plim. Ninguém mais, ninguém menos que a Bebel, da primeira versão de A Grande Família, lá nos anos 1970 da TV Globo, que tinha um elenco maravilhoso. De Genane Machado, tinha 72 anos e há um bom tempo estava afastada da TV. Ela fez várias novelas e faleceu em 23 de março desse ano. Março, só a de Genane, mas em abril a gente voltou a perder Estrelas da TV Globo. A gente chega agora em outro grande nome, um dos maiores da história da TV brasileira. Suzana Faine faleceu aos 89 anos, 21 anos de Maldi Parkson, dia 25 de abril. A atriz fez Dancing Days, Irmãos Coragem, Hoje é Dia de Maria e está no ar em A Favorita, grande sucesso da TV Globo. A gente parte agora para o mês de maio, onde a gente se despediu, bom. Dispensa apresentações e eu nem sei o que falar, mas você sabe o que sentir. Milton Gonçalves, um dos maiores atores da história do país. Ele que lutou dentro e fora da TV pela cultura no país. Faleceu aos 88 anos, vítima de uma AVC. Em 30 de maio, ele foi ator, diretor, trabalhou na TV e no cinema e dispensa, com certeza, apresentações. Junho foi o mês que a gente mais perdeu atores. Alguns deles já estavam afastados da TV, mas com certeza vão fazer falta. A gente começa por ela. Dia 4 de junho, o Brasil se despediu de Neila Tavares. Ela fez novelas como Gabriela, a primeira versão de Anjo Mal e também, além de brilhar muito no teatro. A atriz nos deixou aos 73 anos, vítima de infizema pulmonar. Teve também uma grande perda. Ver alguém jovem partir é sempre muito difícil. Rubens Caribé, de Anos Rebeldes, Fera Ferida, Cidade Invisível, da Netflix. Ele faleceu aos 53 anos, vítima de câncer na boca. Dia 5 de junho, um domingo, onde muita gente ficou triste aqui no país. Vamos lá que a gente chega a Maria Lúcia Dau. Ela fez muitas novelas e era considerada uma das mulheres mais lindas do país nos anos 1970 e 80. Faleceu vítima de Alzheimer aos 80 anos na Casa dos Artistas, no Rio de Janeiro, dia 16 de junho. Semana difícil e complicada, porque nessa mesma semana a gente perdeu Ilka Soares. Atriz, ex-modelo, ex-apresentadora, trabalhou em vários canais, na Globo fez muitas novelas e dispensa apresentações. Faleceu aos 89 anos, também vítima de câncer, dia 18 de junho. Quanta saudade dessa pessoa que era maravilhosa na TV. Outra maravilhosa que deixou muita saudade e muita alegria na história da nossa TV é Marilu Bueno. Com certeza você lembra dela em Caça Talentos da Angélica, na novela Sassaricando, sucesso dos anos 1980. Aos 82 anos, ela partiu dia 22 de junho. Já escritora, jornalista, fez algumas participações no cinema e em novelas. Danusa Leão partiu aos 88 anos por complicações respiratórias, também dia 22 de junho de 2022. Danusa entra para a história do Rio de Janeiro. E bom, a gente chega a alguém que viveu 100 anos. Geninha Rosa Borges era considerada a dama do teatro pernambucano. Ela faleceu de causas naturais, dia 26 de junho. E fez na Globo novelas como A Favorita, Da Cor do Pecado, Que Rei Sou Eu e outros grandes sucessos. E aí, gostou de relembrar? Sentir saudade de grandes talentos da TV de vez em quando é bom. Então, deixe seu abraço, curte, comenta, compartilha, bloco social, um beijão, tchau, tchau.